Eu não vou aguentar ficar te vendo só assim, né? Franco, o tio X não tá nem aí de vigiar a gente. Ele tá dando a maior força. Sei, mas aí se a gente quiser fazer um programa, ele vai ter que ir junto. Não dá pé, né, Duda? Do jeito a gente resolver essa situação, óbvio. Eu só sei como? A italianada tá parecendo uma casa de abelha em cima da gente, sabe? Tá todo mundo liçado com o namoro. Nem todos. Eu acho que a gente pode aumentar o nosso número de aliados. Mas que papo é esse? Quando tem uma guerra, o que os países fazem? Arrumam aliados, não é? Você não estudou isso? Então, você vê na sua casa quem fica a favor e eu vejo na minha quem fica a favor. Aí a gente junta todo mundo e... Vamos contra quem for contra. Contra quem for contra? Contra quem for contra o nosso namoro. Ah, sei como o teu pai, por exemplo. Não é, a tua mãe, a minha mãe, a mama. É, mas vai ser muito difícil de ganhar essa guerra da italianada mais velha, né? Mesmo com a ala jovem do nosso lado. O que que é? Tá rindo do quê? Eu já vi esse filme, essa guerra. E a italianada toda mais velha perdeu. Pros aliados. Peraí, peraí, que nós estamos discutindo um problema nosso. Isso aqui não é aula de história, não, tá bom? Se eles perderam a segunda guerra, eles podem perder a terceira também. Pra nós. É só a gente ter mais a viagem. Eu já tenho dois. Entre o Gigi e o Benito. Sei lá, a Luiza eu posso puxar pro nosso lado. Agora a Bruna, na certa, vai querer alguma coisa em troca. Dá um bolso de petróleo pra ela. Sabia que você tinha que entrar pra política. Basta, basta, escuta aqui, ô pau, chega. Vocês acham que eu tô aqui pra vigiar, pra vocês não se encontrarem? Até quando? Até quando? Quanto vocês pensam? Tia, só mais um pouquinho, tia. Mas menina, você é insasiável, é marona, menina. Fragote lá fora, vai, vai, tá me lá fora, lá fora, vai, vai. Lá fora, vai, vai lá fora. E você pra frente, vamos menina, vamos, vamos. Ai, tia, solta! O que é que foi? Tia, eu só chego em casa, esses sapatos, o que vão pensar? Ah, vão pensar que a Cinderela perdeu o sapatinho, não? Que eu estou lá e para, o que foi? Obrigado, viu, Gigi, obrigado. Obrigado do quê? Não, obrigado, você deu uma força. Não quer levar o sapatinho da princesa? Olha, menina, bico chiuso, viu? Porque senão eu te mando fazer princesa na casa gato, tá bem? Um, tchau. O que que dá a esse aqui? Vem, menina, vamos, vamos, vamos. Luísa, tenho visita pra você, o Ciro. Ciro? Eu mando entrar? Já devia ter mandado. Ciro. Olá, como é que você está? Chateado, Luísa, muito chateado com você. Que informação que você queria tirar do doutor Chadade, hein? Bem, depois de uma bronca dessas, eu nem sei se devo te convidar pra sentar. Uma bronca ainda nem começou, Luísa. Por que que você foi procurar o doutor Chadade? Eu queria saber alguma coisa de você. Pra quê? Doutor Chadade não te falou? Pra te ajudar. Ajudar? Você pode não acreditar, Ciro. Mas eu acho que você está metido numa bruta de uma engrenca. Olha aqui, Luísa, se é sobre aquele dinheiro que eu pedi pra você guardar, que você está falando, eu posso lhe garantir que eu não roubei aquele dinheiro. Eu acredito, era pra me ser entregue há muito tempo atrás. E só agora isso foi feito. Portanto, foi feito um ato de justiça. Devia ter me dito isso antes. Me pouparia preocupações. Você não está preocupada, nem nunca esteve preocupada comigo. Você está, como toda a tua família, curiosa pra saber qual é a minha, qual é a do Ciro. Antes era a Bruna, agora ela parou. Começa você a investigar a minha vida. Por favor, não me compare com a Bruna. Se você não quer ser comparada com a Bruna, não haja como a Bruna. Fique na sua, eu fico na minha. E assim nós vamos evitar que qualquer um saia machucado disto aqui. Você, eu ou qualquer pessoa que ainda nem esteja envolvida nisso, mas que acabará se envolvendo se vocês insistirem nesta investigação. Fica na sua, que é melhor pra todo mundo, Luísa.